Fala pessoas de Buenas, eu sou o Tato e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Showtime. Hoje, dia 1º de junho, friozão tá chegando, festa junina tá chegando e hoje vamos ensinar o terceiro drink da nossa série de drinks pro inverno, drinks pro frio e hoje é vinho quente. Demorou? Então a gente se vê depois da vinheta, é nóis! Bom, então vamos pra essa receita maravilhosa, essa receita muito boa, a gente vai chamar isso de drink sim, beleza? Pra quem fala aí que viu quente não é drink, viu quente é drink, a partir de agora é. Então vamos lá. Primeiro passo, como é que se faz um vinho quente? A gente vai precisar do seguinte, a gente vai precisar de maçã, uma maçã inteira cortada, picada, a gente vai precisar de água, no caso aqui são 3 quartos de uma xícara de água, certo? Vamos precisar de meia xícara de açúcar, vamos precisar de cravo e canela, eu tô usando canela em casca, mas vocês podem usar canela em pau também, beleza? Vinho, tem que ser vinho tinto, tanto faz se for seco ou suave, vinho tinto. E é isso aí, e o cobre pra gente servir, obviamente. Então vamos lá, primeira coisa, a gente vai precisar da nossa panelinha, vamos esquentar o vinho quente, ele é quente, pra quem não sabe o vinho quente é quente, né? Vamos lá ligar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o açúcar e a água, tá? Os dois juntos aqui. Então a gente vai fazer o quê? Vai começar a aquecer a água e o açúcar. O que é importante aqui? A gente vai mexer essa água com o açúcar até o açúcar inteiro dissolver na água e virar uma espécie de chá, que é o que a gente precisa. Eu vou usar uma colher bailarina pra isso, você pode usar qualquer colher, obviamente. Então vamos lá, sempre misturando. Vamos lá, uma vez a água quente e o açúcar completamente misturado, a gente pode aqui, ó, tá desligando o nosso fogão. Vocês podem ver aqui que tá completamente misturado a água e o açúcar, como se fosse um chá, beleza? Então beleza. Essa receita, eu tô fazendo ela reduzida, se você quiser fazer em maior quantidade, é só você ir multiplicando por dois, por três, seja lá como você preferir fazer, beleza? Agora, a gente vai colocar o ingrediente principal, que é o nosso vinho, né? O vinho tá até fechadinho aqui, ó. Daquela marca super conhecida pra ganóis. Manja? Abre essa porra. Ah, e agora sem saca-rolha? Não, você é burro, cara. Que loucura. Você vai empurrar essa porra pra dentro, alguma coisa que caiba, uma faca. Eita porra, não vai não. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Muito preso. Então a gente quebra essa porra aqui, né? Que coisa. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Vamos lá, voltamos, voltamos. Tamo aí. Então, água quente com açúcar. Já derretido o açúcar, tá? Dissolvido como se fosse um chá. A gente vai colocar meio litro de vinho. Demorou? Vinho tinto. Tanto faz se ele é suave ou se ele é seco. Mais vinho. Beleza, um pouquinho mais. Mais gosto de vinho. Fechou. A gente bota pra esquentar de novo. E deixa em fogo baixo. Beleza? É importante que fique em fogo baixo pra não ferver o seu vinho. Porque, pra quem não sabe, se você ferve o seu vinho, ele acontece uma reação química chamada de redução. E o que é isso? O álcool tem um ponto de ebulição mais baixo do que o açúcar, o suco, enfim, as outras propriedades do vinho. Quando você esquenta até um certo ponto o vinho, o álcool entra em ebulição primeiro, ele evapora primeiro. Então você perde todo o álcool e fica só um gostinho de uva aí, né? E se a gente quisesse tomar um gostinho de uva, nós comia uva. Mas a gente quer ficar bêbado. Então a gente tem que fazer desse jeito. Demorou? Fogo baixo. Deixa esquentando. E agora os outros ingredientes. Canela em casca, no caso. É a gosto, tá? Vamos mais uma. A varina. A gente vai mexendo. Enquanto esquenta a gente vai mexendo, vai mexendo. E a gente adiciona um último ingrediente. O último ingrediente que é a maçã picada. Pode ser qualquer outra fruta. Mas o mais clássico é a maçã. Maçã, maçã. E é isso aí. Vai misturando. Vai misturando. E deixa aquecer. O vinho tem que ficar muito quente. Mas com muito cuidado para não entrar no ponto de ebulição. Ele não pode ferver. Tá? Vai esquentando. Enquanto o nosso vinho esquenta. Vou contar uma curiosidade sobre o vinho quente para vocês. O vinho quente, muitos não sabem, mas ele não é brasileiro. Não é uma invenção nossa aqui. Das nossas terras Tupiniquim. Muito pelo contrário. É uma invenção europeia. Certo? Veio para cá. Principalmente foi mais inserida na nossa cultura brasileira aqui. Por causa da colonização portuguesa. Nessa época onde começaram a ser comemorados mais religiosamente as festas juninas. Próximo do mês de junho. Mas não necessariamente precisa ser no mês de junho. Porque festa junina não vem de junho, na verdade. O primeiro nome dessa festa seria a festa joanina. Para quem não sabe. Fica de curiosidade para vocês. E essa festa sempre foi uma bebida e uma festa feita para comemorar. O dia de São João, o dia de Santo Antônio e o dia de São Paulo. Isso. São os três santos que são comemorados, vamos dizer assim, nesse dia. Beleza? E o nosso vinho quente já está esquentando. Vamos ver como é que está. Está quase, hein? Bom, então é isso. O vinho quente já está quente. E agora a gente pode desligar aqui. Está aqui. E vamos servi-lo. Beleza? Como é que se serve? Isso se serve com uma concha. Espera aí que eu vou buscar uma concha. Não tem concha, porque não tem mais nada nesse bar, pelo jeito. Mas a gente improvisa, não tem erro. A gente vai pegar um copo, ou no meu caso, uma coqueteleira. Mergulhou. E a gente serve aqui no nosso copo. Já não me creio, tu mentiras. Ah, estou só servindo. Aê. Que maravilha. Aê. Deixa eu colocar uma guarniçãozinha de maçã. Está bonito para o vídeo. Eis aqui, então, o vinho quente. Essa bebida tão tradicional nossa aqui, né? Como eu disse, não é bem nossa. Mas é da nossa tradição, da nossa cultura. Das nossas festas juninas. Falei bocarioca agora. Festas. Essas festas. E é isso aí. Se você gostou, dá esse like aí. Dá o like para nós. Não seja tímido. Desce sua tela. Dá o like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Posta no Facebook. Posta onde você estiver de rede social. E ajuda a nós a divulgar esse nosso trampo aqui. Se você curte, se você acompanha. Demorou? Então, até o próximo vídeo. Deixe nos comentários suas sugestões de drinks para as futuras receitas. E é isso aí. Valeu, falou e saúde. Vamos lá. Deixa eu provar aqui. Hum, hum. Aí sim. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho